Após o site Combo Rural informar que Leonardo estava disposto a vender e se separar do Fazenda Talismã por 60 milhões de reais, Poliana Rocha desmentiu a informação. Vale lembrar que a tragédia envolvendo o amigo e assessor Passin, aconteceu no local. Foi informado que por esse motivo, Leonardo estava desmotivado a morar no local e teria colocado a propriedade à venda. Com mais de mil hectares e voltado para a criação de gado, o local de fato encheu os olhos de compradores em todo o país. Mas a mulher do cantor esclareceu que tudo não passou de uma notícia falsa. A Fazenda Talismã foi uma das primeiras aquisições de Leonardo quando acendeu a fama e por esse motivo o local é especial e conta toda uma trajetória do cantor sertanejo. Além de ser onde criou muito de seus filhos, foi onde ele optou fixar residência para fugir da aglomeração da cidade grande. Estão publicando uma notícia, que o Leon está vendendo a Fazenda, mas isso é totalmente fake, disse a loira nos historias do Instagram. Casada há mais de 20 anos com Leonardo, Poliana Rocha viveu seus anos de casamento na Fazenda e ela ama o local. A família do sertanejo sempre se reúne por lá para algumas comemorações. Foi nas dependências da Fazenda Talismã que Passim morreu após dois disparos acidentais de uma arma que ele portava e que estava sem registro. A morte deixou toda a família do Leonardo devastada, pois o homem era um amigo íntimo de todos os familiares do sertanejo. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui.